Pedem-nos para traçar a imagem do quadrilátero ABCD. É este quadrilátero azul aqui, devido a uma reflexão em relação ao eixo do X. Temos aqui o eixo do X. Nós temos esta pequena ferramenta aqui na Khan Academy, onde podemos construir um quadrilátero. E precisamos fazer uma reflexão do quadrilátero ABCD. Deixem-me subir um pouco para vermos bem os eixos de coordenadas. Queremos fazer a reflexão em relação ao eixo do X. E vou fazê-lo ponto a ponto. Na verdade, deixem-me mover esta coisa toda aqui para baixo, para que possamos ver um pouco mais claro o que estamos a fazer. Então, vamos primeiro refletir o ponto... Deixem-me retirar isto um pouco do caminho. Vamos primeiro refletir o ponto A. Vamos refleti-lo em relação ao eixo do X. A está 4 unidades acima do eixo do X. 1, 2, 3, 4. Portanto, a sua imagem, A', poderíamos dizer, estará 4 unidades abaixo do eixo do X. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos colocá-lo o mesmo aqui. A, A'. Estou com problemas para colocar. Vou deslocar este ponto para o lado. Ok, já está. Este vai ser o meu A'. Agora, vamos tentar o B. B está 2 unidades acima do eixo do X. Portanto, B' terá a mesma coordenada X, mas vai estar 2 unidades abaixo do eixo do X. Então, vamos fazer a imagem do B. Colocamos aqui o nosso B'. Agora, vamos tratar do C. O ponto C tem uma coordenada X de menos 5 e uma coordenada Y de menos 4. Agora, C' teria a mesma coordenada X. Mas, em vez de estar 4 unidades abaixo do eixo do X, estará 4 unidades acima do eixo do X. Por isso, teria as coordenadas menos 5, 4. Então, aqui temos o nosso C', que vai para menos 5 e 1, 2, 3, 4 positivos. E, por último, mas não menos importante, temos o nosso ponto D. Vamos ver, D está em menos 2, menos 1. Se nós o refletirmos em relação ao eixo do X, em vez de estar uma unidade abaixo do eixo do X, estará uma unidade acima do eixo do X. E vamos manter a nossa coordenada X em menos 2. E já está. Acabámos de fazer a reflexão do quadrilátero A, B, C e D em relação ao eixo do X. E o que é interessante ver aqui é que esta parte do quadrilátero original, que está por cima do eixo do X, esta parte do quadrilátero se reflete abaixo dele e que esta parte inferior do quadrilátero fica refletida acima dele. Então, podemos ver que, de facto, estas duas figuras são reflexo uma da outra em relação ao eixo do X.